A caçada da vez é uma missão, é uma urgente quest, a aurora soma na quente, equipamentos que eu vou usar, talismã, transformação rápida, exploração de fraqueza, a joia, aqui as skills, a gente está com 40% de afinidade base, mas tem o poder máximo ali, que nos dá mais um nível, mais 10% para fechar o 100%, e 535 de defesa, e ataque de fogo nível 5, e as demais skills, conforme eu mostrei ali. Uma coisa que eu vou fazer aqui, tem um nível de artesanato também, eu vou melhorar essa armadura aqui, essa parte do bariótico que eu coloquei, deixa eu ver se as outras partes estão, estão upadas, está tudo upado, beleza, nossa defesa a gelo está em 12, então vou comer alguma coisa com resistência a gelo, o nosso objetivo é chegar acima de 20 de defesa de gelo, aí ficou com 22, está safe, agora vamos, bora caçar. Atenção 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 E aí Ele está batendo forte. olha lá dois golpes essa arma de exaustão ela já tá carregado a diferença é muito do luto a luta quase toda com transmanchado carregado com o o Tchau! Não! Aí! Olha isso! Ela me batendo... Ela me batendo enquanto eu to dando um movimento nessa... olha como é mais tranquilo o tempo inteiro eu me agarro nela com esse o bora doc bora dog pô bicho tá voando ali velho dormindo no ponto aí dog esse bicho pequeno é nossa é ruim de acertar o bicho que bate velho que tá louco e olha isso mano a gente encosta valeu eu não tenho 70 por cento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Você está terminando! Não há mais de guardar isso! Continua atingindo! Não há mais de guardar! Desculpe esse monstro! Desculpe! 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 Na parte da dele! Desculpe. É boa a gente. Desculpe! 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 Oxi, bicho doido. Tá ficando cansada, é isso mesmo. Esse é o propósito. Correu. Esse é o propósito dessa build. Você ficar cansada. Correu. Muito bom, mano. Correu. 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 ela tá cansada impressionando tá viva hein E aí 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 O que é isso? Não. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Agora, vocês estão mortos! Eu não vou matar! Eu vou matar muito! Eu não vou matar muito! Não vou matar nem. Até agora esse bicho não caiu. Eu acho que você é suficiente. Desculpa, mas a ordem caiu. O bicho apanhou, velho. Dessa vez, olha como a mudança de build faz toda a diferença. Rapaz. Eu achei esse bicho desafiador, mano. Essa soma na quente não brinca em serviço, não, velho. Isso aí é louco. A bicha não te dá descanso, né? Cada golpezinha é 75, 80% de vida. Puxada, mano. Hum. Agora eu acho... Olha, ela também dá glândula criogênica. Ah, que bom, cara. Oh, que maravilha, cara. Bom demais. Ganhei uma glândula que eu sofri para pegar no bariote. Nossa, foi incrível. Consegui um curio. Agora conseguimos uns espécimes. Posso descobrir como eles influenciaram o comportamento do Garangol. E se eu conseguir descobrir isso, poderemos impedir esses monstros do reino de causar mais caos. Olha, eu vou botar a mão na massa. Estou muito empolgado, né? Leca de monstro. Noites em sonhos e experiências questionáveis. Cara, que bom estar vivo. Bom, enquanto o Bahari fez as experiências dele, podemos seguir com as nossas tarefas. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Salve aí, Lex. Beleza? O mapa fortaleza da hora é muito grande. Cara, é da hora, né, velho? Eu ainda não fiz um... Bahari teve alguns espécimes de Kudyo. Ótima notícia. Mas você viu a boca daquela criatura? Eka. O Bahari já começou a analisá-la. Com sorte, logo teremos informações. Tenha paciência. Enquanto isso, continue com as missões de Master Rank 3 estrelas. Mas tome cuidado. Rapaz, o Master Rank 3 estrelas tá puxado, viu, velho? Imagina depois. O Master Rank 3 estrelas já tá puxado. Ó, temos Nargacuga aqui agora. E tem... Eita, Meg na malu, mano. Que da hora. Eu vou estudar e estudar por uma vez por uma vez, então eu posso ser qualificada para lidar com as questões. Mas você ainda vai fazer bastante. Seja cuidado. Vamos de Nargacuga. Vou testar minha nova build. No Nargacuga, pessoal. Tá aqui a build. Tô usando a arma do Bariote. Aqui as peças de armadura. Talismã de reforço de ataque que eu ganhei. Ó. Olha esse talismã de reforço de ataque que eu ganhei. Ah, o bicho é bruto, hein? O bicho é bruto. 40% de afinidade. Porém, a gente ganha ainda 10% do poder máximo. Eita, aí as skills. Reforço de ataque. Reforço crítico. Exploração de huraquesa. Polimento protetor. Transformação rápida. Folho crítico. Ataque e explosão. Artesanato nível 2. Essa build tá brutal. Eu espero que ela carregue rápido, né? Pra entrar no modo amperado do Speed Axe. Bom, vamos lá. Nargacuga é sempre um bicho complicado, hein? E ele já tá logando aqui na nossa cola, velho. Pra piorar a situação, hein? Pra piorar a situação, ele já tá na nossa cola. Vai ser uma batalha na chuva. Vai ser uma batalha na chuva. Vai ser uma batalha na chuva. Eita moleque Esse switchax é brutal Cadê ele? Eita moleque Calma A vontade de bater é grande, mas o medo foi maior tá seguindo tinha lima O que é isso? Não! Boa! Chegou no momento certo. Essa senhora, calma aí, meu filho. O que é isso? 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 É brilhoso, mano. Essa ficou brutíssima, mano. Correu. Essa build tá brutal, maluco Tá dando orgulho de ter feito ela, mano Nossa senhora Cadê ele? Como é que joga a kunai ali, né, mano? Eu não sei jogar a kunai, velho Ah, das próximas eu tento aprender Tá dando orgulho de ter feito ela, mano Ah, das próximas eu tento aprender Ah, não vai, não acredito, cara Não acredito, cara Fui pego ali Os bichos tão batendo forte, cara Ah lá, ó Como é que joga a kunai lá, mano, ó É lá, mano, ai, que droga Agora eu estou morto Ali era uma oportunidade perfeita pra atacar ele Ah, sim, vamos lá Ah 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 Tchau, tchau! 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 basicamente que eu mudei aqui foi que eu coloquei três níveis de resistência de fogo né coloquei três adornos de resistência a fogo nela é certo e acho que é isso e aí a gente tá com 15 de a resistência a fogo vamos comer aqui é algo que dê resistência a fogo e pronto foi um resistência a fogo foi para 25 é isso vamos lá você é a vergonha da profissão e aí e aí Tchau, tchau! Deu um dano bom, hein? Preciso saber onde está a cara dela. É pra lá que eu tenho que ir. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha. Olha. Que roubo, velho. Tá vendo, mano? Como que tá o ranking mestre, velho? Tá que pariu. Até atacando o Tomoy, velho. Ah, é bom você aprender, viu? Aqui é a lista de questões. É bom você masterizar uma arma aí, porque... Negócio que vai ser puxado. Vai aliviar, não. Onde que vai ser? Onde que vai ser? É bom. Onde que vai ser? Tchau. 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 Não vai perder não né. Pelo amor de deus. O que é isso? Que bondade, hein? De respeito que bondade de ao que me prendeu me prendeu me prendeu a nossa senhora mano batendo eu apanho para o que é a sua senhora e aí o menos a senhora e aí o o o o o o o o Não vou atingir! Não vou atingir! Cortex! Para onde ela foi? Eu vou escutar minha arma confiante! Eu vou atingir! Não vou atingir! Eu passei nisso! Errou! Bundada de respeito! Respeite essa bundada! Ai bicho! Ai bicho! Eu vou atingir! Deixa eu me curar aqui! Essa bundada ai é perigosa! Olha! Morri! Nossa Senhora! Vai por um... Vai por pouco! Pula! Nossa Senhora! Nossa Senhora! Ai meu Deus do céu! Que cura aqui dog! Vai! Rapaz! O bicho tá brabo viu! Olha o cenário mano! Tá tudo contra! Espoda! Receba! Que isso? O cara me pegou... Me pegou na... Que? Senhora da badia! Batalha tá frenética mano! Na cabeça agora hein! Está chegando! Movimento novo! Cuidado! Vem cá! 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 Voltou né? Joi우�alleria! o caí aí o mano a bicha tá bruta velho e vem para cá e vem para cá o caramba mano se ela tá assim imagina um mag na mala e se ela tá assim imagina eita o opa não vai ela aqui no basalhos fala basalhos nunca falei mal de você melhor monstro ever e 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 bazaros ele pensa e dois anos depois acontece mano o O que é isso? pegar aqui né o vortex de bazares Nossa senhora, mano O fogo dela tá bruto, velho Desculpe, ele manda A' té tá rápida Tá lendo meus movimentos O que é isso? Isso vai me suprar! O que é isso? Está tudo por você! Não! Não! Não falo nada, velho! Que desespero! Não falo nada! Que apelação! Foi o quê? Hitkill? Essa parada? 5 levantado! Volta aqui maldita! Olha! Faltava! Macharme! Faltarina! E aí Eu capturo aí E aí E aí Eu emocionais trabalhosa Oi E aí E aí E aí E aí E aí Caramba Cara faltavam um Dois gente para matar ela E ela não matou Vê se pode isso E aí 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 E aí